Olá amigos, começamos a ler hoje o livro de Salmos, serão 150 dias de grande aprendizado e de muitas bênçãos. O ímpio é aquele que está sem Deus, que não anda no caminho correto, que para e dá atenção a umas tentações e ao invés de fugir do pecado, ele se entrega a ele. O ímpio se torna tão arrogante que zomba de Deus. Infelizmente, eles não vão ter um bom destino. Só há dois caminhos, o caminho reto e o caminho torto, o caminho certo e o caminho errado. O caminho onde devem trilhar os justos e o caminho onde trilham os ímpios. O único caminho justo é o caminho de Deus e este é completo e só traz felicidade. Os justos não combinam com a zombaria que o ímpio vive. Claro, não podemos sair deste mundo de zombadores, mas não devemos concordar com eles, pois é um afronto ao nosso Deus. Oremos para não andarmos, pararmos e assentarmos sobre a lama do pecado. O caminho do justo é oposto ao caminho do ímpio, mas é um caminho de vitória ao lado de Deus. O caminho dos ímpios é o oposto do caminho dos justos, mas é o caminho que os levará à derrota. Eu aprendi em Salmo 1 que Deus separa os justos dos ímpios, que ambos não podem andar no mesmo tempo, no mesmo caminho. Senhor, nos ajude a andar pelo Seu caminho, o caminho da justiça. Amém? Amanhã vamos ler Salmos 2. Te espero. Até lá. Salmos 2. Te espero.